Vale cima! Vai lá no caçulho passata! Vale! Vale cima, meu! Vale! 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 Você doce no jogo, né? Vale! 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 Paçoca, o que você tem a dizer sobre esse jogo? Adrian! Você roubou a cima do Paçoca! Em nome de Jesus! Sai! Sai desse corpo que a gente pertence! Sai! Sai! Em nome de Jesus! Vai sair, vai sair! Adrien O que você tem a dizer? Eu vou ser o robô a cima do Paçoca, Adrian! Qual é a regra do jogo, Adrian! Você roubou a cimaula do Paçoca, Adrian! Vai né? Não vale, não! Para sauca, porque você tá chorando? Vale, não! Não vale! Paçoca, por que você tá chorando, Paçoca? Vale não, mano, vale não, vale não Vale não, pô! Vale não, vale não! Vale não! Perdeu, perdeu, perdeu! Perdeu, porra! Perdeu, 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 Paçoca! Perdeu, porra! Você perdeu! Adrian, você roubou a cima do menino, Adrian! O que você tem a dizer, Adrian, sobre isso? Perdeu, Paçoca! Paçoca, por que você está chorando, Paçoca? Paçoca, por que você está chorando, Paçoca? Paçoca, por que você está chorando, Paçoca? Ai! Paçoca, não agride a câmera, Paçoca! Não agride a câmera, Paçoca! Você perdeu! Eu apenas tô fazendo o meu trabalho, Paçoca! Não agride a câmera! Eu apenas tô fazendo o meu trabalho, Paçoca! Se você conseguir tirar a minha mão, eu acho que eu sou! Caralho! Desafio, desafio! Se tirar a mão da câmera, ganha! Ganha o pote todo dele! Ganha o pote todo dele! Ele tá chorando! Tira a câmera, você ganha a câmera! Coitado, Alho! Coitado! Mexinho, meu Deus! Tira a câmera, você ganha! Vai na foto! Oi! Se você tirar essa shimba dele, você ganha o pote todinho dele, viu? Todinho! Diga aí! Diga aí! Contra! Diga aí! Diga aí! Tem dois! O que você tem a dizer sobre isso, o que você tem a dizer sobre isso, isso é errado. Adrien, é Francisquinha. Adrien, você roubou a chimba do moleque. É a pessoa minha? Ou esse é o menino pirueta? Esse é o que dá o cu. Esse é o viadinho. O Paçoca tá chorando porque o Paçoca plantou tudo, o Adrien plantou por causa disso. O Paçoca chorando. Pode não, pode não. Cala a boca. Você é a menina que dá o cu. É, uma tela dessa. Paçoca, isso pode, Paçoca. Paçoca, isso pode, Paçoca. Segurança. Eita, boba. Levou o muro do Paçoquinho. Mata. Espanca. Ó o Paçoca bravo. Calma. Vinho, você roubou a Paçoca. A Paçoca. No celular, tá ligado. Vai, capa aí. Você roubou acima de Paçoca? Não. Por que não roubou? Mais vale, mais vale. Vale, Paçoca. Tá vendo, Paçoca, que vale? Cala a boca. 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 É assim, né? Batendo no cara, né? Sem liga de não. Quando subir ali, ele perde. Pera aí. 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 E essa galerinha aí. Paçoca! Chore mais. Chore mais... Pera aí. O Paçoca enrolou! Oh, 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 paçoca enrolou Perdeu, perdeu, perdeu O paçoca quer roubar Cala a boca, cala a boca Cala a boca, cala a boca O paçoca quer roubar a porra A outra fica ali só olhando e não vem resolver a briga E tá escuro, não dá pra ver seu rosto Não dá pra ver seu rosto E aí passou a cara, o cara passou a cara Olha ali, olha Olha aí ele fez assim Olá meu safado, quer roubar também Aí ele fez assim Aí tome, mexeu com bonde, toma Passou o caeladrão Passou o caeladrão Bota a cara, bota a cara Eu vou postar no YouTube Já tá dito, vou postar essa porra no YouTube, velho Sai Andrei Andrei Tu, 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 tu Fica dentro, passa aí Fá